Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é seu amigo guardião Juba Nerd e galera é o seguinte estou trazendo para vocês meus amigos o contrato Portal Entre Mundos esse contrato galera, ele é o contrato responsável por você estar adquirindo a oferenda e essa oferenda você vai estar levando para a rainha, para a rainha, perdão galera vai estar levando para o oráculo galera então se você fizer duas vezes o Poço Cego no nível 3 já completa, heróico, duas vezes no nível 3, heróico se não complica mais um pouco, você tem que fazer cinco vezes o nível 2 o nível 1 então nem se fala, é melhor tipo assim vai lá, fica procurando um esquadrão até já cair o pessoal que está fazendo no nível 3 e daí faz duas vezes no heróico, mata bronca aí vai ter o caminho aí já, depois que eu completo essa parte que eu já levo para, aí eu estou indo para o Poço Cego que eu já levo a oferenda para o oráculo e ele vai dar alguma informação para a gente sobre a rainha beleza galerinha? agora a gente está começando a mudar trouxe um vídeo um pouco diferente aí para vocês o vídeo já é antigo, mas a gente está procurando se adaptar aí as novas tecnologias aí que vai aparecendo firmeza meus irmãos, o dia está só começando espero que todo mundo tenha aí uma sexta-feira abençoada por Deus juntamente com o final de semana também abençoado por Deus para todo mundo beijo no coração meus amigos e daqui a pouquinho tem live no canal fui! fui! Vamos lá. 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 Vamos lá.